Porque tu gostas do show-off e sempre assumiste isso. Gostas de aparecer. E tenho uma voz espanhola e outra brasileira. Portanto, não há povos mais festeiros do que estes dois. Eu acho que no mundo não há. Tu falas espanhol? Sim. Falo brasileiro com açúcar. O teu sotaque é bom? Tu estiveste agora lá recentemente... Eu tive um ano e meio no Brasil. Eu falo... É, isso é que é carioca. É, carioca. Você fala carioca. Eu falo carioca, cara. Quando falo, eu fico assim meio boiola. Eu fico assim meio viado. Eu fico assim meio viado quando falo brasileiro, não é? Eu estou a aumentar assim, olha, assim, olha. Ah, mas você é do interior. Você fica safado. Fico via safado. É, mas safado. Adoro. Ó, vamos falar assim mesmo, assim. Fala, vamos falar. Adoro. Fala essa experiência aí no Brasil como foi. Olha aí, cara. Deixa eu contar para você. Foi uma experiência... Já lá tive, estava? Já lá tive várias vezes, mas a representar não. E eu acho que, eu sempre que encontro os meus colegas, tanto a Maria Vera como o Ricardo Pereira e a Carla Andrino, nós temos a noção que Portugal não teve a noção de como nós fomos famosos no Brasil e como agradámos tanto Mozart ao núcleo que os brasileiros mais gostaram da novela. Porque eles têm um ibope, eles têm um minuto. Eu lembro um dia estar na... Então quando vocês apareciam, pim! E eu desparava. Eu lembro-me de estar um dia na regi da... Também ninguém imaginou o que é a regi da Globo, é uma coisa, sei lá. E lembro-me de estar a... O coisa das audiências lá, que eles chamam ibope a funcionar, e o diretor disse assim, bom, chique, estão 47 milhões de pessoas a olhar para você. Não, quer dizer. E eu disse, mas como é que é possível? Estão 47 milhões de pessoas a ouvir-me e a... O que eu estava a dar na televisão, estava na novela, e ficas assim. Eu lembro-me de uma vez quando cheguei à Globo, começar a conversar com os meus colegas todos, muitos com o que eu vi, que nós vimos todos, desde a Gabriela, há 30 anos atrás, e eles estarem a conversar comigo e a passarem o texto comigo, eu pensei, meu Deus, eu há 30 anos atrás estava a olhar para estas pessoas. E agora estás ao meio de contrastar. E agora estou aqui com eles. Eu sempre estive, não sei se com os meus colegas foi isto, mas eu sempre estive na situação de visitante. Eu sentia-me sempre como um alien que estava a ver tudo de fora. Mas eu acho que a vida, eu sou assim na vida, eu sempre por fora, a ver tudo e muito mais no Brasil. Foi uma experiência. Bom, e tiveste com certeza muito assédio, e isso já explicado aí pelos meninos que estavam a ver. Sei que tornaste-te viciada em açaí. Açaí é a minha droga. É a tua droga? Eu acho que vou ser o teu dealer hoje. Ha, 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 ha.